Amor, o que, amor, o que? Que linda? Eu tô com o meu nariz achatado, eu não tenho que pegar assim, ó. Ai, mano, que bom que tudo isso acabou, mano. O quanto antes isso tudo acabou, mano, cê é louco. Isso daqui, mano, isso daqui é um pesadelo pra mim, tá ligado, mano? E, ó, além de tudo, último vídeo do canal, mano, há quatro dias. Mano, isso daqui foi tão forte pra mim, tá ligado? Foi tão forte pra mim que eu dei um tempo de tudo, tá ligado? Do YouTube, do Instagram, dei tempo de tudo, mano, tá ligado? E hoje eu vim aqui pra explicar totalmente isso pra vocês, tá ligado? Porque muitos estão pensando que eu tomei ban do YouTube, vamos dizer assim. E, mano, não é isso, tá ligado? Eu reservei um tempo mais pra tirar com o meu pai, tá ligado? Que meu pai tá... Aí a gente foi lá cortar o cabelo hoje, tá ligado? Ele cortou o cabelo, eu cortei o cabelo. E, mano, foi meio perigoso, né, a gente querer sair na rua assim pra cortar o cabelo. Mas, mano, a gente tava precisando, principalmente você, mano. Que tava de cativeiro, tá ligado? E, bom, mano, isso daqui tudo pra mim, mano, é tudo um pesadelo, tá ligado? Nunca mais eu quero ver nenhum vídeo desses, mano, tá ligado? Então, mano, daqui pra mim são todos um pesadelo, mano, tá ligado? Porque cada vídeo desse, mano, começando aqui, acabou com tudo. Por que tem que ligar? Não, acho que ela tava me ligando, velho, mas eu tava gravando e não pegou aqui. Atende aí. Oi. Oi, vida, é eu aqui. Amor. Amor. O que que deu, vida? Onde que você tá, amor? Quê? Vida, o que que tá acontecendo, mano? Amor. O que que tá, amor, o que que tá acontecendo? Fala pra mim, você tá onde? Onde que você tá? Vida. Amor, fala pra mim. Amor, amor. Amor, fala pra mim onde que você tá, vida. Casa de quem? Da avó ou da mãe? Você tá na casa da avó ou da mãe? Mas o que que tá, amor, o que que tá acontecendo, vida? Amor, te pega... Viado, eu vou lá, irmão. Você é louco, viado. Casa de vida ou morte, que porra é essa? Ela nem explicou o que aconteceu, o caso de vida ou morte, mas por quê? Não sei, viado. Ela não quis explicar, irmão. Se estiver acontecendo alguma coisa, a mesma coisa que aconteceu com você com ela, viado. Irmão, eu vou lá, viado. Você é louco, irmão. Do nada, viado. Não, você não vai ir, não, irmão. Você não vai ir, viado. Você não vai ficar andando à toa assim na rua, não, irmão. Viado, você não vai ir, irmão. Não adianta, viado. Irmão, você tá louco? Você quer ficar andando assim à toa na rua? Não, você não vai, não, viadinho. Nenhum, irmão. Quem vai é eu no bagulho, tá ligado? O caso de vida ou morte, velho. O caso de vida ou morte, velho. Tá acontecendo alguma coisa grave, viado. Irmão, vai lá. Depois não se fala, viado. Depois não se fala. Irmão, não, não. Depois não se fala, viado. Nem esquenta. Vai. Essa senhora, mano. Já começou a chover. Já pretilhou todo o tempo. E, mano, necessidade. Aí vira a volta, mano, tá? O tempo fica tudo... Toda hora fica mudando esse tempo aqui, tá ligado? Ai, mano, mas eu tô preocupado. Ela falou o caso de vida ou morte. Nossa, mano. Ô, 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 Bisa. Gatos. Bisa sempre joga a chave, mano. Cadê ela? Ô, Bisa. Bisa, joga a chave, hein. Pode jogar. Nossa senhora. Eu vou entrar aí já, tá? Um beijo. Tá, 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 vai. Espero que a chave esteja bem, mano. Ai, mano. Merda, eu tô... Eu tô apressado, tá ligado? Mano, não dá nada certo apressado, mano. Consegui abrir. Tô subindo, tô subindo. Não demora, mano. Vai, veja. Fica aberto esse portão aí, mano. Deixa aqui mesmo. Depois eu solto aqui. Não, pinga! Sai daqui, velho. Ai, macha. A Gabi tá lá no quarto, Bisa? Tá? Tá. Tá, eu... Gabi! Gabi! Cadê? Cadê você? Mano. O que que você tá fazendo aí? Vida, o que que aconteceu? Você não me falou direito. Amor. Para... Para de gravar por quê? O que? O que? O que? O que? O que que tá acontecendo? O que que deu... Amor, o que que deu... Amor. Não, muito bem. Eu falei... O que que aconteceu com você? Tá te assustando, filho. Não, amor. O que que aconteceu? Eu tô preocupado. Eu não tô assustado. O que que aconteceu contigo? Com a alergia. Tá com o quê? Com a alergia. O meu padrasto fala que eu pareço um boiaco. Não tô rindo. O que... Vida, o que que aconteceu com o seu rosto? Não sei. Eu passei ontem. Amor. A gente foi pra praia. Daí eu passei um pó sol. Você foi pra praia? Sim. Daí eu passei um pó sol. De novo? Mas, vida, a Mano já foi. Você voltou de novo. Sim. Mas é óbvio que, amor... Eu tive que a minha inteira. Daí eu passei um pó sol. E daí eu tive alergia. Ai, vida. Ai, vida. Tá pelancando tudo. Sim. Amor. Olha o que o meu padrasto fez. O quê? Vida, para de chorar. Também não precisa... Não é tudo isso também. Você não precisa ficar assim desse jeito, amor. Amor de Deus, mano. Eu me preocupei pra caralho. Você falou que tava... Era urgente caso de vida ou morte na ligação. Amor. Sim. Eu tava indo lá pra casa dele. Ele me fez a foto. Eu mandei essa foto e ele morreu. Ai, gente. Desculpa. 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 Senta aqui na cama, amor. Você não tá feia. Senta aqui na cama. Senta aqui. Você levanta aqui perto de mim. Amor. Você tá linda. Eu tô com o meu nariz achatado. Você tá maravilhosa. Maravilhosa. Eu não tenho esse precisão, assim, ó. Amor. Desculpa. Por quê, amor? O que aconteceu? Você vai me ver assim. Eu tô muito feia. Você não tá feia. Para com isso. Amor, você não tá feia. Para. Para. Deu? Eu tô feia. Amor, você não tá feia. Você não tá feia. Você tá linda. Tá doente. Parte, amor. Você... Tá doente, meu braço. Tá timado. Meu braço também, amor. Se ele falou pelo lado... Nossa senhora, amor. Amor, se ele falou que você parece um baiacu, pensa pelo lado bom, pelo lado positivo. Os baiacus são fofinhos. Amor. Desse jeito. Olha a minha cara. Parece que eu levei um soco. Vem aqui. Deixa eu ver direito. Eu não tô conseguindo... Meio que... Amor. O que aconteceu? Seu nariz tá inchado? Sim. Olha o meu olho. Olha quando eu sorri. Olha aqui. O quê? Quando eu sorri. Vira de lado. Quero ver. O nariz tá amassado. Eu tô muito feia. Amor, você não tá feia. Você tá linda. O nariz tá atrapalhando até pra beijar desse jeito. Não tá não. É o beijo de lado, ó. Eu não tenho mais nariz. Por que você não tá me beijando? Tenho mais nariz. Tem sim. Tô nariz... Não. Tem sim. Parece narizinho de porquinho. Eu não queria ter passado aquele pó sol. Amor. Amor, eu fiquei muito feia. Amor, não é... Olha a minha cara. Eu tô ridícula. Eu não quero sair na rua assim. Amor, não pensa por esse lado. Meu Deus do céu. Você jogou aqui e riu da minha cara? Não, eu não ri da sua cara de maneira alguma. Riu sim. Eu tô parecendo um bairro. Hã? Você riu quando eu montrei aquela foto. Não. É porque eu... É porque eu tô feia. Não, você tá linda. Tudo bem que você parece o Thomas e seus amigos, mas... Viu, viu. Não, amor. Se você fala alguma coisa, você pensa que você tá feia. Mas ele não é feio. Ele é feio sim. Ele é um trem achatado. Amor, vem aqui. Vem. Para com isso. Vem aqui. Quer sair pra comer alguma coisa? Tomar um sorvete? Fazer alguma coisa? Não. Por que não? Olha a minha cara. Não é por causa da sua cara que você não tem que sair, vida. Você é fofinha ainda. Saiu da minha cara. Tua cara tá gelada? Você tomou remédio, alguma coisa? Também um antialérgico. Hã? Um antialérgico. Ai, mano. Que merda. Que hospital. Não... Você não pensa em mim, nada? Se eu melhorar, eu vou daqui, né? Vida. Vai dar tudo bem. Ah, tira a mão. Eu esqueci. Tá. Vai dar tudo bem, tá? Você não tá feia. Eu não tô feia. Eu não tô feia, né? Eu tô ridícula. Não, você não tá ridícula. Para com isso. Você só pensa por esse lado. Não é assim que se pensa. Você ainda tá gravando isso. O que que tem? Você tá linda, ó. Vai todo mundo rindo da minha cara. Vai todo mundo fazer a montagem teu com o baiacu do lado. Não. Olha isso, ó. Faz, faz o... Ó. Não, você não parece. Eu posso fazer o meu amor da minha vida. Tô muito feia. Eu não! Tipo, eu não... Eu não amo.